Adeus Adeus Langordas guitarras Canto de esperanças frustradas Alvorada de saudade Meu coração Como louco Quer desgarrar-me do peito Transforma em seu avó Partir É morrer um pouco A alma de certo jeito A expirar dentro de nós Voam águas em pedaços Como aves que se não cansam Ilusões esparsas do ar Partir É estender os braços Aos sonhos que não se alcançam Cujo destino é ficar Deixo a minha alma no cães De longe casa de sinais Feitos de pranto a correr Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior Que morrer Quem morre não sofre mais Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior Que morrer Que morrer